Anteriormente no rumo ao estrelato, Júnior assume a vice-artiraria do Campeonato Mineiro após fazer boas partidas e vários gols. Acabo de receber a seguinte informação, de que os jogos do Campeonato Mineiro estarão suspensos por tempo indeterminado. Música 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 Bom, infelizmente os jogos do Campeonato Mineiro. Música 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 A Federação Mineira de Futebol emitiu hoje uma nota informando a liberação para o retorno aos treinamentos. Música Música Bom, após muito tempo os treinamentos irão retornar. E bom, já acordei bem cedo aqui hoje, peguei a minha bicicleta e vou estar indo ali para o CT do Boa Esporte, onde estaremos retornando aos treinamentos. E eu espero que os jogos aí também estejam retornando em breve. Música 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 Júnior, um amigo meu que trabalha no rumo de futebol, está interessado em ser seu empresário. Música Bom, avisa ele para entrar em contato comigo, pois me interessei em seu serviço. Música Olá Júnior, sou Gonzalez e trabalho como empresário de futebol. Bem, estive conversando com meu amigo, o treinador do Boa Esporte, e ele me contou da sua boa fase, então decidirei entrar em contato para ser seu empresário. O que diz? Música Bem Gonzalez, fico feliz por você estar disposto a ser meu empresário. Agradeço muito e aceito sim. Música Música Certo, agora estarei avisando a diretoria e finalizando a papelada. Música Música Júnior, entrei em contato com duas patrocinadoras de chuteiras, para elas estarem te patrocinando. As duas aceitaram, cabe a você escolher qual deseja. Música Bom, entre a Under Armour e a Mizuno, eu vou estar escolhendo a Under Armour. Boa escolha, estarei avisando a eles e em breve você estará com chuteiras novas. Música A Under Armour anunciou hoje um patrocínio de longo prazo com o jogador Júnior, do Boa Esporte. Música Salve, salve, salve rapaziada, quem falou? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Rapaziada, estamos aqui com mais um episódio da nossa série de rumo ao estrelato com o Júnior para vocês, rapaziada. Bom, no episódio de hoje vamos estar fazendo dois jogos. O primeiro vai ser contra o patrocinense, válido pela sexta rodada. E antes de estarmos continuando, quero estar pedindo para você estar se inscrevendo aqui no canal e também estar deixando aqui no seu like que ajuda demais. Bom, no episódio passado, como vocês viram no começo ou anteriormente, Júnior assumiu a vice-liderança do Campeonato Mineiro com 5 gols aí, atrás somente do Sávio, da equipe do Tupinambás. E Júnior também é o artilheiro do Boa Esporte e o líder em assistências. O Boa Esporte é o atual quinto colocado com 10 pontos, empatado com o Tom Benz e o Coimbra só perdendo no saldo de gols. E bom, vamos lá, as enrolações para o jogo contra o patrocinense para cima. Música Música Vamos lá, bola rolando, está valendo os primeiros 45 minutos para a patrocinense e Boa Esporte. Vamos lá, Boa, buscar mais uma vitória. Vem trazer na bola, Júnior recebeu, vai bater de longe, bateu fraco para a defesa do goleiro. E tem escanteio para o Boa Esporte, Júnior. Vai pedir de cabeça, afasta a defesa. Júnior recebeu, fez o passe mais à frente. Pode ser uma jogada boa agora. Lá vem trazendo a bola. Fez o drible, tocou no meio, foi travado, tocou para o Júnior, bateu. Levanta a bandeira, estava impedido. Quase a chance de abrir o placar, Júnior estava impedido. Final de primeiro tempo, por enquanto, 0x0 aqui, fora de casa no estádio patrocinense. Vamos lá, bola em jogo, está valendo para o segundo tempo. Vamos lá tentar fazer pelo menos o gol e sair com a vitória. Júnior recebeu, fez um belo toque de primeira. Recebeu de volta, vai fazer o toque mais à frente. Ele pediu, tem espaço. Tentou fazer o toque ali, acabou perdendo a bola. E é falta para o patrocinense. Levantamento na área, afasta a defesa do Boa Esporte. E a fim de jogo, empate, fora de casa com o patrocinense. Jogo difícil, jogo truncado. Boa Esporte não conseguiu estar mostrando seu melhor futebol. E o jogo termina empatado. Boa Pesada, infelizmente, empatamos com a patrocinense, fora de casa. E bom, vamos estar indo agora, estar confiando alguns dos resultados. Nesse horário do Campeonato Mineiro, como vocês estão vendo aí na tela. Caldense venceu o Tupinambasco, o Alegre empatou com o Coimbra. Latombenz venceu a Uberlândia. Cruzeiro venceu a URT. O América fez 2x0 no Amoré. O Democrata venceu o Vila Nova por 1x0. E o Atlético Mineiro empatou em A1 com o Tupi. Na artilharia, nada se alterou por enquanto. E o Boa Esporte continua na quinta colocação, atrás do Coimbra ali. E o Tombenz fez mais alguns pontos. E bom, vamos agora, apesar, para o jogo. Quanto o Coimbra dentro de casa, para cima deles. E o Tombenz fez mais alguns pontos. E vamos lá, vai rolar a bola no estádio do Melão para a Boa Esporte, Coimbra. Vamos lá. Está valendo o jogo. Vamos lá, Boa Esporte, tentar reencontrar a sequência de vitórias. Júnior tenta fazer o toque e perdeu a bola. Vai trazer na bola o Boa Esporte, Júnior. Pediu na frente, recebeu. Vai fazer o drible. Tem espaço, pode ser a chance de abrir o marcador. Perdeu a bola. Na hora, H, Júnior acaba perdendo a bola. E é escanteio. Vai fazer o levantamento. Afasta a defesa. Vai na bola, trazendo o Júnior. Bela roubada. Vai sair na velocidade, pediu. A bola é falta para o Boa Esporte. Quem vê nele é Júnior. Na cobrança, a bola passa por cima do gol. Quase. Júnior recebeu. Vai mandar de longe mesmo. Por cima do gol de novo. Júnior ali está tentando fazer chute de longe, de fora da área. Mas está difícil achar o caminho do gol. Falta ali para o Coimbra. Faz o levantamento de cabeça. Defende o goleiro do Boa. Júnior vai trazer na bola. Fez o drible. Tem espaço, chutou de longe. O goleiro foi buscar. Bela jogada ali. Júnior tentou fazer o chute de fora da área mesmo. O Esporte não consegue entrar na defesa adversária. Belo chute do Júnior. Bela defesa do goleiro. É escanteio. Vai fazer o levantamento de cabeça. Afasta a defesa de novo. Vem trazer na bola a equipe do Coimbra. O Gil chegou. O Gil vai marcar pênalti para o Coimbra. Vai ali conversar com o zagueirão Wesley Santos. Vamos estar revendo o lance aqui. Eu acho que não foi pênalti. Mas vamos lá. Quem vê nele é o camisa número 19. Contra o nosso goleiro. Na trave ele perdeu. Inacreditável era a chance de abrir o placar. Fim de jogo. Vi empate aqui dentro de casa no estádio do Melão. Quase perdemos aí. O Coimbra teve a chance de fazer o gol com o pênalti. Felizmente eles perderam. E mais um empate no Campeonato Mineiro. Bom rapaziada. Empatamos em mais um jogo pelo Campeonato Mineiro. Dessa vez dentro de casa contra o Coimbra. Como vocês estão conferindo aí. Alguns outros resultados. Da rodada do Campeonato Mineiro. Já já vamos estar conferindo. A tabela ver como está. Vamos estar vendo a tabela aqui. Na tabela o Boa Esporte. Continua na quinta colocação. Com 12 pontos. E o Tom Benza aí. Disparou na tabela aí. Já está com 16 pontos. Abriu 4 pontos. De vantagem. E Junior ali já não mais aparece. Na artilharia. E bom rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixe seu like. E vamos ver o próximo. Falou. Fui. Nos últimos jogos. Após o retorno do futebol. O meu campista Junior. Não vem tendo bom desempenho. Será que as chuteiras deram azar. Ou será que é falta de ritmo. E vamos ver o próximo. E vamos ver o próximo.